Você já pensou em viajar e explorar novos destinos turísticos, agora com a ajuda da tecnologia? É isso mesmo, uma empresa paranaense desenvolveu um portal com inteligência artificial voltado para viagens. A ideia surgiu de uma necessidade deste grupo de empresas do setor de turismo, encontrar fotos e vídeos dos destinos para divulgar aos clientes. No início, a plataforma iria receber esses materiais dos governos com licença livre para divulgação. Mas com a tecnologia, o projeto se tornou muito mais robusto e completo. A questão de um ano e pouco, quando surgiu com mais força a inteligência artificial, nós evoluímos a nossa ideia. Então nós criamos agora perguntas, criamos os prompts para a inteligência artificial. Por exemplo, qual é a história de determinada cidade? E o prompt vai buscar na internet, na inteligência artificial, essa informação. E daí nós pensamos, puxa, se nós já temos a informação em português, por que não aproveitar a inteligência artificial e traduzir todo esse conteúdo para 11 idiomas? Então hoje nós temos mais de 10 idiomas traduzindo todo o nosso conteúdo do wikitravel.ai. Basta digitar uma cidade, um país ou um destino e escolher o idioma. Dopo sete anos consecutivos, Curitiba é mostrado e demonstrado com números surpreendentes, porque é o Natal de Curitiba. Hotéis, atrações e hospedagens podem fazer um cadastro na plataforma para comunicar também suas informações. Até o cardápio pode ser divulgado, traduzido pela inteligência artificial em mais de 10 idiomas e ainda disponibilizado via QR Code. Para a Secretaria de Turismo, o nosso projeto é grátis. Eles não pagam para colocar fotos, nem vídeos, nem melhorar as informações. Esta é mais uma ferramenta que pode ajudar na divulgação dos atrativos turísticos do Estado. Informações do Paraná, de Roraima e de São Paulo, além de destinos internacionais, já estão disponíveis na plataforma. O turismo, como um todo, está muito conectado à realidade do visitante. E o visitante hoje organiza sua viagem por meio das plataformas online. Diversas ferramentas estão disponíveis, públicas, privadas. E nós, como Secretaria de Estado, estamos buscando cada vez mais levar e ter o Estado presente online. Então, essas ferramentas são muito importantes para que as nossas informações de turismo, nossa informação dos atrativos, destinos, cheguem até o turista, a pessoa que quer comprar o Estado.